Música Aquece 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 O beat é pesado, eu te mato Afogado no mar igual Posseidão Quem fala de Posseidão Cê é bom, você é o Deus do mar Irmãozinho Posseidão Cê não teve a rima Aê, esse cara aqui é um cuzão Aê, pode crer, lembrei de hospital Cê precisa de restauração Aê, tá vendo, cê se lamenta Só que contra mim, truta, você não sustenta Na moral, truta, aqui não negue É, sustenta, cê é igual o SUS Tenta melhorar, mas não consegue Aê, eu aguço pra cá Chego pronto pra te massacrar Meu mano, cê falou do SUS Eu vou chegar no CIPA Aqui eu honro sempre o nome de Jesus Meu mano, aqui cê é recruta Ou seu cabaço, com essa cara Você sabe, sempre assusta, tá vendo Ele chega e te surpreende Pode crer, moleque doido, que eu chego no flow Esse aqui é o Silas E ele se lascou O seu sonho é ter um iate Falar de internet Porque cê treina rima por chat Aí não dá Falou? Você realista É por chat sim Porque cê é um piadista Eu não sou piadista E sua cara tá mais Ferrada que um skatista Mas não é isso que eu quis dizer Eu até perdi a rima E vou mandar tu se fuder Aí maluco, presta atenção no look Falar de skatista Não ganha nem se você fizer um truque Falou? Sua guitarra é plágio Já era meu mano Você perdeu nessa era Eu não perdi essa era Mas cê tá ligado? Que eu vou fazer um som Se é pra fazer truque Eu viro mágico E hoje eu faço a maior magia Pra ver se o MC Cante vira bom Já morou, truta Aí meu mano Vou seguir nessa disputa Mano, cê perdeu no seu caminho Falar de mágica De mim não ganha Nem se trouxe É seus padrinhos Tá, truta Talento cê não esbanja Na moral Eu faço minha parte Não fala de azar Cê não é bom Nem não manja das artes Ah mano Fica na urna Vai pro SubiSanto Porque falam que você é Roda da fortuna Aí, tá tranquilo Aqui eu não arrebento Roda da fortuna Roda do conhecimento Na moral Eu chego no caminho Não fala de Cigo Santos Que esse naipe de aviãozinho Aê Reduzo A sua mente é um cubo A viazinho tem vapor Na sua mente vapor no conteúdo Obrigado que aqui eu rimo Até o Haiti Como disse meu amigo Dan Na edição passada E aqui você tá sendo esclachada Na moral Cê não vai além Cê fala do Haiti Aí te pergunto Por que não manda bem? É Eu já fui ser humano Mas a minha mente tá Tando um alvaca Eu já virei um anjo É Se liga na improvisação Tu vai pra restauração Perder a respiração Beleza parceiro Não arruma nada Esse trocadilho é bom Se não fosse a decorada Tá vendo? Que eu chego aqui É o Léo Tu fala que é anjo Mas tô adiado E gosta de dar pro Gabriel Tá livre pra voar Afim de ver o Taco Tá afim de ver o Taco Por isso o pai dele é cego E cê gosta de apanhar É a pista Cê gosta de apanhar Porque cê é muito terrorista É tipo cego Sua rima é feia Se fazer gol é pra gato Cê goleia Vai pra casa Cata fruta Não sei asa Por aqui Só demora Aê Tu parece um xeracola Xeracola Oxe Bora Falar de cola Manda rima Boa truta Cola agora Conheço na escadaria Truta só veio pra arrumar vaga Aê Na moral Eu vou agora Mandando no instrumental E mano Cê é muito cabaço Vem arruma vaga Hoje eu te chuto E você vai Vaga no espaço Aê Você tá vendo que Cê é MC Todo sem conduta Aê Na moral Ser muito chato Espaço sideral E se der algum motivo Eu te mato Aê Na moral Se acostume E na pita O santo já é momentâneo Igual vagalume Aê Cê tem que entender Irmão Aê Tá vendo que decolo Pode ser vagalume Mas você se escuta polo Aê Junto com o Van Persen Não se liga Quem é Holanda É o Laranjão Na frente dessa marca Cê já era Vai pro chão Pode tentar Que eu sou pesado Igual o Rock Bar Você só gosta parceiro É de Golden Bar É desse Mano Cê falou do Messi Com esse Style ruim Mano Nem com o Messi Nem com o Messi Irmão Qual que é Você corre Ou só caminha Eu só caminha Rima no teu ouvido Cê tá ligado Mano Ficou Bem entendido Pô Parceiro Depois subtrai Mais 20 Adiciona 10 Aí na soma Aí cê se ausenta Porque na rima Não fui estar E ganhar de mim 70 Pois tentar Não deu pra entender Agora eu vou ter Que explicar para você Você falou de 70 Mano Pode crer Mas se você quer rimar Vem 60 Pra aprender Aê Você falou de elego Só que você rimando Meu mano Eu tô ligado Que é só ego Aí meu mano Vou no meu caminho Vai morrer sozinho Você é só ego E eu tô vendo Que cê é gordinho Aê Deixa a atenção pra mim O rap proceder E eu vou te mostrar Que o bagulho é louco Agora no improvisado Vou até fazer um regime Mato ele Vou preso Em regime fechado Cê falou do Yoke Te mato na resposta Eu vejo seu freestyle e penso Yoke bosta Cê tá ligado Você não consegue Fazer uma máquina Seu latraio Não sou Zeus Mas em ti desce o raio Você vai perder E eu sou cruel Isso é um jogo Cê é a pedra Eu ganho Eu sou o papel Se é que cê me entende Me dei a novadora Agora eu corto Seu pescoço Virei a tesoura Cê é papel Poxa Agora pega na batalha E cumpri seu papel de trouxa Cê sabe que não custenta No bagulho Você agora já tem medo Fala de primeiro Eu tenho um dom mesmo Sem ser Pedro Aê Mano cê se fudeu Eu tô bem à frente Cê pode ir embora Cê veio buscar Maconha mais contra mim Você evapora Não Eu faço meu free Com certeza pode ir embora Porque não tem Eva por aqui Aê Cê tá ligado Aí eu te empurro Aqui o efeito não é sólido Mas só lhe domurro Tudo decorado Porque parceira que você é só um pego E ego Só vejo o MC Ruiz E ego é desse jeito Olha só passou na hora Diferente de você Que se apagora Então irmão Não vem aqui com seu cinismo E ego E egocentrismo E egoísmo Não era isso que eu falei Cê tá ligado O parceiro de Cassimileio Aqui nessa parada Eu chego aqui no flow Tenta chutar a bola Parceiro E ego E ego Você tentou fazer rima Pena que cê só deu mancada Cê seguiu nesse caminho Falou de tampa Quem é que lembra Aqui o Dolinho Olha a cara desse mano Tá ligado Que eu faço a rima Camarada Aqui é sem engano Cê ainda é pivete É o Dolinho Mas a rima dele Com a minha Não compete Também não falo Aqui de religião Cê sabe que Cê não tem atitude Esse mano não manda rima Ele só manda nude Vou te explicar Porque na real É que ele só ganha de mim No distrito federal Mano é um palerma Aê Seu verso é patético Pode mandar bala Porque eu não sou diabético Aê Cê sabe que a rima vem quente Vou fazendo um freestyle aqui Truda mais inteligente Aê Cê é o pior Pode mandar bala até nove Golfe 50 cent Eu volto melhor Aê Cê